Explode PE, tá tipo efeito nuclear Ei, ó, diferentemente, é o Drak né, é o Drak né Ei, Drak, Drak, e Larissa Real, tu vai ter que aturar Vem sua safada, balançando na onda da pala Se estigando, tava acanhada, já tá se soltando na pica manfada Tu vai soltando, rebola e trava, até se molhando Sequência de vara, tu tá gostando Na onda da bala, eu vou rebolando Eu sei que tu gosta quando eu tô sentando Eu que que rebola e tu viajando Sequência de vara, que eu tô gostando Então soca, tô soca, tô soca Soca tudo na minha xóta Na onda da bala, eu vou rebolando Eu sei que tu gosta quando eu tô sentando Então soca , tão soca Tão soca, tão soca, tão soca Soca tudo na minha chota Tão soca, tão soca, tão soca Tão soca, tão soca, tão soca Soca tudo na minha chota Mas vem no beat, beat Soca tudo na minha chota Diferentemente, né? Soca tudo na minha chota Explode pé, tá tipo efeito no pé Soca tudo na minha chota Veio sua safada, balançando na onda da pala Se chegando, tava acanhada Já tá se soltando na pica, manfada Tu vai sentando Rebola e trava, até se molhando Sequência de vara, tu tá gostando Na onda da bala, eu vou rebolando Eu sei que tu gosta quando eu tô sentando Eu que que rebolo e tu viajando Sequência de vara que eu tô gostando Então soca, tão soca, tão soca, tão soca Soca tudo na minha chota Soca tudo na minha chota Soca, 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 soca Tudo na minha chota Na onda da bala, eu vou rebolando Vou rebolando, vou rebolando Na onda da bala, eu vou rebolando Eu sei que tu gosta quando eu tô sentando Então soca, 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 soca Tudo na minha xota Soca tudo na minha xota Tapa tudo na minha xota Brega trap né Trap né